Em Cascais, mais de 250 operacionais combateram durante a tarde de ontem um incêndio florestal. As chamas, que obrigaram ao corte da A5, chegaram a ameaçar várias habitações. Dois bombares tiveram de receber tratamento hospitalar. Com o avançar das chamas, as casas iam sendo ameaçadas para desespero de vários moradores. Duas habitações chegaram mesmo a ser evacuadas por precaução. O incêndio, que deflagrou na tarde desta terça-feira entre Cascais e Murches, mobilizou quase 200 bombeiros, apoiados por mais de 50 viaturas e 4 meios aéreos. Aqui mais atrás está aqui umas pessoas que estão assustadas, não é? Agora aqui, por causa do vento, o mato está breve, está perto. Não foi feita a limpeza de vida também, não é? Os matos deviam ser tudo limpo aqui à volta dos terrenos, não é? Está complicado, mas nestas horas é que vem como é que é a situação. O senhor tem casa aqui perto? Não, é aqui perto de um quilómetro, mais ou menos, e num bairro, a princípio não chega lá, não é? Esta amazona que é de floresta, é propícia talvez a este tipo de ocorrências, caso tenha havido alguma coisa, o que é que acha que aconteceu aqui? Isto, não sei, algum descuido, ou então propositadamente, não sei. Acha que foi isso? Eu penso que sim, supostamente, não arde só porque sim, não é? Tem que haver uma fonte de ignição e boa para isto queimar por aí abaixo. Está do outro lado, está daqui, está isto tudo, é muito queimado. Havia uma área toda destruída que talvez tivesse sido evitada se houvesse aquilo que nós todos devemos ter, é o cuidado de ter com a floresta. A floresta é de todos nós, isto tem que ser tratado com cuidado. O que é que acha que esteve aqui na origem deste incêndio? Eu não sei, pode ser muita coisa, pode ser uma beata, pode ser um vidro, porque lá está e com a temperatura que está pode acender, pode ser muita coisa, pode ser aquelas coisas que a gente não gosta de falar que é a especulação dos terrenos, não é? Não sei lá, há muita coisa, agora sei lá. O incêndio em Mato obrigou mesmo ao corte da A5 entre Alvide e Cascais. O vento foi o principal inimigo dos operacionais que iniciaram o combate às chamas por volta das 3 da tarde. Dois bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros, um por exaustão e outro com entorce. Ambos foram levados para o hospital de Cascais. Sim, houve a registrar dois feridos ligeiros por parte dos bombeiros, um com uma pequena escoriação, um pequeno entorce no membro inferior e outro por cansaço. Bombeiros de que corporação? Algueirão, Meio Martins e Alquibides. Que idades é que têm? Sim, jovens, cerca de 20 e poucos anos. Vão ser assistidos no local ou foram transportados para algum hospital? Foram transportados para o hospital de Cascais. Para já não há quaisquer pistas sobre as causas que levaram a este incêndio. Não há ainda nenhuma informação de quais são as causas que terão provocado o incêndio. Aqui o que é de relevar é que todo o sistema de proteção civil e todos os agentes que estão envolvidos no sistema de proteção civil municipal e distrital, sou comandante operacional distrital, funcionaram e salvaguardaram o que tinha que ser salvaguardado, a começar pelas próprias pessoas, as próprias habitações. Estando o incêndio circunscrito, as autoridades podem avançar com a investigação às calcas do fogo.